Bom, pessoal, bom dia. Legal estar aqui com vocês. Foi uma aventura chegar, na verdade, que eu estava falando, que meu carro, o limpador de para-brisa, quebrou no meio da Dutra e essa chuvinha maravilhosa. Então, foi legal, foi divertido. Pessoal, vou falar um pouquinho com vocês sobre material design, essa famosa linguagem, esse material design, que é a modinha, todo mundo fala, já faz mais de um ano. E acho que vejo muita gente falando do que ele tem, que ele tem aqueles botões coloridos, ele tem essa tipografia, tem o card, sei lá o quê, mas de onde veio isso? Quais são os princípios que ele está se baseando? Falando um pouquinho de mim, eu sou um UX designer, na verdade, tenho um background de desenvolvimento, trabalhei muito tempo com programação front-end, larguei essa vida faz cinco anos, cheguei a trabalhar, inclusive, com o Adobe Flex, com essa parte de hit, internet de applications, com o desenvolvimento de gaming flash. Então, na época do Tableless, também brinquei um pouquinho muito com isso, com essa organização. A gente vai ter uma palestra aí depois, à tarde, do Diego também, que seguia tudo o que ele fazia na época. Então, acho que, antes de falar um pouquinho de mature design, vou explicar um pouquinho qual a evolução do design digital, para onde ele está indo, de onde ele veio. mais ou menos uns três anos atrás, dois anos atrás, tem esse site aqui, que é o Flat vs Realisme, que era uma brincadeira, que tinha até um joguinho de luta entre o esquilmorfismo realista contra o flat. Então, você tinha o realismo, o esquilmorfismo, ele dominava tudo. Então, você tinha tudo aquelas sombramentos, aquelas texturas, efeitos de brilho e tudo mais, até que, de repente, surgiu um carinha lá chamado Flat, que virou um modinho. Não, a gente tem que acabar com esse negócio e focar no Flat, que Flat é o futuro. e, nessa batalha, o Flat realmente detonou o esquilmorfismo e o esquilmorfismo foi... o realismo foi ele exilado. Ele está lá, agora esquecido, e agora tudo é Flat. Tudo é helvética, é cores coloridas, e nada de texturas, nada de bordas. E, assim, por que aconteceu isso? Qual o motivo dessa evolução? O design digital, ele evolui a partir do mundo real. Então, esse daqui é aquela calculadorinha, a segunda calculadora, a calculadora do Macintosh, de 84. Então, foi uma das primeiras interfaces gráficas de usuário. Então, as pessoas não sabiam o que era uma interface gráfica, nunca usaram isso no computador. Então, como que eu posso explicar para elas que é uma calculadora sem explicar como era real? Então, realmente, a calculadora naquela época era uma cópia de uma calculadora real. Então, você olha a calculadora da esquerda e essa daqui tem essa evolução de ser uma... pegar essas características do mundo real e trazer para o mundo digital. e isso foi evoluindo. Isso daqui é uma calculadora do ISX, até o redesign agora, que a calculadora agora também é flat. E você já perdeu essa sensação dos botões, esse efeito de telinha. Ele está realmente 100% objetivo, focado no conteúdo. da mesma forma, se você for pensar na tipografia, na letra, quando o Gutenberg fez a primeira letra impressa, ela era exatamente igual à letra escrita. Por que era exatamente igual? Porque era a única forma que as pessoas sabiam para ler, entendiam para ler. Se você fizesse uma helvética naquela época, você não ia entender porcaria nenhuma. assim como hoje em dia a gente não entende o que está escrito ali, se você colocasse uma helvética para eles, não faria sentido nenhum. Então, no início, quando você tem um avanço tecnológico desse, você tenta trazer familiaridade para as pessoas. O que elas têm de familiar com aquilo? Então, quando você pensa na letra, você tem que pensar na letra escrita. E aí, aos poucos, você foi pensando em uma coisa mais racional. Então, você teve essa romã do Roi que foi uma fonte criada para o rei Luís XVI, se não me engano, lá na França. Então, ele era focado nessa questão do iluminismo, do racionalismo. E aí você vê que é toda geométrica, toda baseada realmente em regras. E, depois disso, você tem uma evolução que é o quê? A helvética é o que eles chamam de tipografia neutra. Ela não transmite nada. Por isso que ela serve para tudo, porque ela é totalmente neutra. Ela serve para qualquer coisa, porque ela é focada no conteúdo, ela é focada na leitura, na legibilidade. Então, se você pensa no design gráfico, é para onde a gente está evoluindo. A gente não precisa mais trazer essas características do mundo real, porque as pessoas já nasceram no mundo digital. Então, você não precisa mais ser realmente esse flash. Acho que, se você pegar a molecada de hoje em dia, acho que eles nunca viram uma calculadora na vida. voltando um pouquinho para o material design, o que é esse material design? Acho que, primeiro de tudo, vocês têm que acessar esse site aqui, que é o google.com.br design. Aqui tem toda a guideline do material design. Por enquanto, tem inglês, mas eu estou participando de um projeto brasileiro de fazer a tradução completa. A gente já está com cerca de 20% da tradução pronta. Eu acho que até o final do mês a gente vai ter isso terminado, junto com o pessoal da CIT. E, depois, quando eu tiver, eu até posso, aviso para vocês. Mas, por enquanto, você pode acessar a especificação aí. Para você entender um pouquinho do material design, você tem que ter quais são os objetivos que o Google tem ao ter criado o material design. São dois objetivos. Você tem um primeiro objetivo, que é o seguinte. sintetizar os princípios clássicos do bom design com a inovação em possibilidades da ciência e tecnologia. O que significa isso? O design gráfico, o design impresso das revistas, ele é muito bem feito, ele é muito bem projetado. Você tem muitas características muito legais que, no começo do mundo da web, você não podia aplicar tudo aquilo. Você não podia brincar com a tipografia de forma avançada, com a organização de cores, com tudo mais. E, hoje em dia, você já pode fazer isso. Então, a ideia é que eles querem pegar um pouco dessas características, desses princípios clássicos do design e aplicar no mundo digital, ao mesmo tempo usando as possibilidades da tecnologia. O segundo objetivo do material design é desenvolver um sistema que permita uma experiência unificada entre todas as plataformas e também de dispositivo. então, hoje em dia, a gente está no mundo totalmente... A internet está em todo lugar, o digital está em todo lugar. Então, você tem desde os seus relógios, o seu carro, a sua televisão, computadores, celulares, tablets, tudo isso, você tem uma interface gráfica, você pode ter um sistema para funcionar em todos eles e o objetivo do Google quando ele criou o material design era o quê? Eu quero fazer uma experiência que seja unificada para todas elas. Ao mesmo tempo, não adianta você fazer uma coisa responsiva. Você pegar aquilo que está na sua televisão, aí você diminui um pouquinho e coloca no relógio. Você tem que pensar para que as pessoas estão usando, como elas estão usando, qual é o tipo de input do usuário para usar. Então, você tem que ter bastante preocupação com isso. É por isso que até que eles falam que o material design não é responsivo, ele é adaptivo. Outra coisa, para entender agora um pouco mais, vou falar um pouquinho dos princípios do material design. Você tem três princípios principais. Você tem o princípio do material e a metáfora. Você tem uma metáfora sobre o material, sobre o papel. Você tem o segundo princípio que é essa coisa de ser adocioso, você ser gráfico, você ser claro no que você está fazendo, você seja intencional. E a terceira coisa é usar o movimento para ajudar a trazer significado para as coisas. Então, se vocês fizerem alguma coisa em material design bem feita, você vê que ele é totalmente animado, você tem transições bonitas, de interface. Então, isso é uma preocupação que eles têm também com o material design. Se a gente pegar o primeiro princípio, esse material é a metáfora. qual o significado disso? A metáfora do material é uma teoria, é uma metáfora. O que é essa metáfora? A metáfora é você pegar uma qualidade de uma coisa real, uma coisa física, e trazer para uma coisa que talvez não seja nem física, como é o caso do material design. Então, se você pensar nessa metáfora do papel e da tinta que eles falam no material design, você está pegando o quê? você está pegando uma característica do papel e da tinta e aplicando nesse mundo digital. Então, que nem você fala, por exemplo, quando você tem uma vontade forte, você tem uma vontade de ferro, você está pegando aquelas características do ferro e trazendo para a sua vontade. Então, no material design, para você compreender o básico, você tem o conceito do papel e da tinta. São duas coisas diferentes no material design. Como a Alda estava falando, eu faço bastante trabalho de design sprint, que é uma metodologia que mistura um pouco de agile, de design thinking, de game storming, em vários eventos. Não sei se alguém já participou de algum design sprint meu. Mas, quando eu faço um design sprint focado, por exemplo, em material design, a gente usa bastante papel para explicar os conceitos do que é o papel e a tinta. Então, para você entender se é a questão da elevação, se é a questão das superfícies. Então, quando você pensa no papel, o papel é uma superfície e essa superfície tem elevação. Você imagina que aquilo que você está vendo na sua tela tenha realmente uma elevação. E você pode colocar, por exemplo, uma superfície que esteja acima de outra e movimentar de trás e, ao mesmo tempo, não influenciar na outra. Então, você tem esse conceito da superfície. Então, isso daqui é o papel. O que é a tinta? A tinta é tudo aquilo que você coloca no papel. Então, você colocar vídeo, texto, foto, tudo o que você pensar que você coloca em uma superfície é plano, ele não tem altura, ele não tem tridimensionalidade. Ele é só, se você for pensar, o material design não é 3D, ele só tem essa questão de elevações, mas os objetos só têm um dip, um pixel de espessura. aí, quando você pensa aquilo que a gente falou da metáfora, mas, ao mesmo tempo, pegando os conceitos da tecnologia, você não consegue fazer isso com o papel. Eu não posso rasgar o papel e juntar de volta, eu não posso pegar o papel e esticar e fazer ele voltar para o tabuleiro original, mas, com o papel, que a gente chama até de quantum paper, que é o conceito dessa metáfora do material design, você pode fazer isso com o papel, com a superfície. Então, você pode esticá-lo, comprimir, mudar, por exemplo, a curvatura dos ângulos, deixar ele redondo, por exemplo, tudo isso você pode fazer. Tem uma coisa, um conceito do design que a gente chama de, que o Donald Norman mencionou muito, que é a questão do affordance. O que é um affordance? Quando você, por exemplo, vê uma cadeira, aquela cadeira te propicia algumas coisas que você pode fazer com ela. Então, por exemplo, eu posso sentar na cadeira, eu posso, por exemplo, pegar essa cadeira e levantar, eu posso pegar essa cadeira e levantar e arremessar no seu amigo do lado, por exemplo. A questão da affordance é quando você vê uma coisa, ela te propicia alguma... Ela te chama para fazer alguma coisa. Então, por exemplo, quando você pensa nos botões do skeuomorphismo, nessa questão do skeuomorphismo, é exatamente para isso. Quando você pensava no realismo, é realmente para te dar essa sensação, essa possibilidade de eu saber que aquilo é um botão que eu posso tocar naquilo. E, no material design, eles usam essa questão da sombra e da elevação para produzir isso. Então, quando você pensa, por exemplo, no papel, você vê que ele tem essa sombra, essa superfície, essa elevação, isso propicia o seu toque. Você chama aquilo para... Aquilo parece que realmente é tocável, você pode tocar naquilo. Só que, por exemplo, quando você pensa... Até há pouco tempo, quando você pensa em fazer um botão no CSS, quando você tem aquele estado de pressionado, você abaixa, porque, quando você aperta um botão, o botão abaixa. Mas, no material design, ele é diferente. Você pensa que você tem o vidro da sua tela, do seu celular, e, quando você toca, o papel é atraído para o seu dedo, como se o seu dedo fosse meio magnético, tivesse essa questão de puxar a energia do seu dedo. Então, você tem essa brincadeira que eles fazem. Então, quando eu toco em um objeto, o objeto vai para cima, essa superfície. Quando você pensa nessa questão da dimensionalidade, desse tridimensionalismo, você vê que, por exemplo, o uso da sombra te ajuda a entender um pouco do que está acontecendo nessa tela, porque aquilo parece real, aquilo parece natural. Então, por exemplo, quando eu tenho um botãozinho rosinha que a gente chama de photo-edaction button, o botão flutuante, você vê que ele está gerando sombra nesse conteúdo de baixo. Então, significa que ele está realmente mais alto em altura Z do que o conteúdo de baixo. Então, se eu mexo o conteúdo de baixo, eu não estou influenciando nele. Então, esse é um bom exemplo do que esse conceito da elevação dessa tridimensionalidade faz, dessa questão de pensar no seu conteúdo em camadas, em superfícies. Então, essa é a metáfora do material. Agora, entendendo um pouquinho o segundo princípio do material design. Você pensar essa questão de você ser saudacioso, você ser inconfundível, você ser intencional. Eles tiraram isso do design gráfico, como eu falei para vocês. Então, se você olha uma revista, uma revista bem feita, bem caprichada, você vê que eles fazem uso da tipografia de forma muito legal. Então, você vê que eles usam fontes bem grandes, cores bem fortes, usam imagens que estouram na sua tela. Eles têm também o conceito de como trabalhar bem a mancha de texto. A mancha de texto, geralmente, é esse texto pequeno. Você vê como eles realmente pensam em grids, pensam em colunas, pensam em como arrumar esse texto, como usam isso para proporcionar a organização de conteúdo. E no material design é a mesma coisa. Você usa as cores, você usa tudo isso para trazer uma melhoria do visual do seu aplicativo, do seu site, do seu sistema. Então, esse daqui é o antigo Gmail, e esse daqui é o Gmail no material design. Só colocando realmente um uso melhor das cores, você conseguiu ter muito mais hierarquia do conteúdo. Falando um pouquinho das cores, uma coisa que é bem intencional, bem louca no material design, você tem que ser usado. Você não precisa ter vergonha de usar uma cor berrante misturando com outra cor bem forte. Porque esse é um princípio do material design. Ele te ajuda a você dar hierarquia no conteúdo. Então, geralmente, quando você pensa num layout e material design, você tem uma área que tem essa cor forte, por exemplo, um tubar, um cabeçalho, e o resto do conteúdo tem uma cor mais neutra, seja ele branco, seja ele preto. E você usa isso para realmente dar contraste e dividir o conteúdo. O pessoal do Google criaram uma palheta de cores, onde eles começaram as palhetas de número 500, que estão bem no meio, e depois foram pegando cores complementares e umas coreszinhas aí embaixo que tem o azinho, que são cores de acentuação. Quando você vai fazer um design do seu aplicativo, você escolhe uma cor primária, que seria uma dessas cores da palheta, e você pega uma cor que se contrasta bem com ela, dentro de outra palheta de cor. Então, por exemplo, eu tenho esse azul, eu peguei uma cor de acentuação que seja esse rosa. E, com isso, eu uso essa cor de acentuação para as minhas ações primárias, para as minhas ações mais importantes, enquanto o resto do conteúdo usa essa cor mais primária. Falando um pouquinho agora também da estrutura do material design, isso também é uma preocupação muito grande que eles têm. Tem um livro muito bom sobre isso que é do João Maeda, não sei se alguém conhece. E tem um livro que se chama As Leis da Simplicidade, onde ele tem algumas leis que falam sobre como simplificar coisas e tudo mais. E a segunda lei é essa daí, que é a organização faz que um sistema de muitos pareça de poucos. O que significa isso? Quando você deixa o seu conteúdo do seu sistema, do seu aplicativo, do seu site, confuso para o usuário, não organizado, o cérebro dele tem que perder muito tempo, muito esforço para conseguir se encontrar e saber o que é cada coisa. Quando você deixa isso de forma muito intuitiva, muito clara, o seu cérebro fica focado no conteúdo. Então, isso traz mais prazer no uso do seu aplicativo, do seu sistema. Então, preocupar com grid, preocupar com alinhamento, colunas, é muito importante. É uma das coisas mais essenciais para mim na parte do design. E vocês, assim, na web, vocês têm que tomar esse cuidado, principalmente quando vocês estão trabalhando com um layout responsivo, por exemplo, vocês têm que pensar muito nisso. No material design, a gente tem dois tipos de colunas que são comuns no design gráfico impresso, que é a grid de colunas, que vocês já estão acostumados, já desde o grid do 960 grid, e agora a gente já tem várias evoluções disso. Mas eles também têm um negócio chamado de grid modular. Grid modular, basicamente, é você dividir o seu conteúdo em quadradinhos pequenos, que são módulos. No caso do material design, você tem um módulo que cada quadradinho desse tem oito pixels. Na verdade, jips são aqueles pontos independentes de pixels. Então, quando você vê se é um aplicativo no Android ou na web mesmo, você vê que ele está totalmente alinhado nessa grade. Ou é o objetivo deles, pelo menos, chegar perto disso. Sobre a questão das colunas, eu vou falar um pouquinho mais tarde, vou encaixar com a web, mas vou falar um pouco mais dos outros conceitos. A tipografia também é uma das coisas mais importantes para o seu site, para o seu sistema, também na parte de design. Antigamente, na web, a gente estava acostumado só com realmente com usar bold, italic ou regular. Eram só essas opções. Você pegava uma Verdana, uma Comic Sans e estava lá feliz com o seu layout. Agora, o seu uso da fonte web agora está ubíquoto, ele está disponível. Você pode usar a hora que você quiser. Você não tem mais essa limitação de browsers para isso. E as fontes web são muito boas. Se você entrar no Google Fonts, você tem fontes gratuitas para usar no seu aplicativo, no seu sistema. Por exemplo, a Roboto mesmo. E você vê que olha o trabalho que eles têm. Eles fazem a fonte em diferentes espessuras, diferentes tamanhos para te ajudar a hierarquizar o seu conteúdo de forma mais clara. Então, essa é uma preocupação muito importante que eles têm com a questão de fonte. Outra coisa importante que eles têm é essa preocupação com a baseline do texto. A baseline é essas linhas onde o seu texto se alinha. Que nem quando você está aprendendo a escrever, você escreve em cima da linha. A baseline também tem isso no mundo digital. Então, no design impresso, eles usam muito baseline para fazer revista, para fazer com o seu conteúdo ele se alinha direitinho. Quando você pensa, por exemplo, no CSS, a questão de ter uma altura de linha, o line height, que eles chamam, é exatamente essa altura de espaçamento entre cada uma dessas baselines aqui. No material design, você tem uma baseline também que ela também segue um padrão, que é cada linha dessa tem quatro pixels de diferença entre uma e outra. Então, você tem que pensar no seu conteúdo e ele se alinha nessa proporção. Então, por exemplo, se eu tenho uma fonte tamanho 16, eu posso botar, por exemplo, uma altura de linha tamanho 20. Então, como 20 é múltiplo de quatro, eu consigo alinhar e deixar esse conteúdo dentro dessa grid. E isso, para que é isso? Ajuda muito, por exemplo, quando eu tenho um texto de um lado e eu quero alinhar com o conteúdo do outro lado, eles não estão desconexos, eles não estão sempre alinhadinhos. Esse é o objetivo da baseline. Outra coisa muito legal que também tem no material design é a questão da iconografia. O material design disponibiliza uma fonte web, inclusive, para vocês, que é gratuita e tem muita coisa legal. Esses são os exemplos de fonte do material design. Você vê que as características dessas fontes é que eles têm uma linha bem grossa, eles têm sempre o mesmo tamanho de espessura, que é essa questão de ter dois pixels de espessura, dois jips. de espaçamento e você tem a borda também arredondada de dois pixels quando você tem algum quadradinho arredondado. Então, se você for ver, para você fazer uma fonte, você tem que pensar nisso. Quando você pensa no layout adaptivo, você pensa na web, no mobile, você tem que pensar que o seu dedo não é que nem um mouse. quando você quer fazer uma área clicável, você tem um tamanho mínimo para o seu dedo conseguir tocar aquilo com precisão. Até hoje em dia, o Google usa isso como forma de punir. Quando agora ele está dando valor a esses designs para a mobile, se você não faz o tamanho dos links serem em uma altura tão próxima disso, pelo menos, ou tem um espaçamento entre a diferença entre os links de 48 pixels, 44 pixels, mais ou menos, isso dificulta muito a sua interação com o seu layout. Então, quando você pensa, por exemplo, em uma barra no seu mobile, você vê que esses ícones, por mais que eles tenham um tamanhozinho de 24 pixels, aquele quadradinho menor, a área clicável deles é de 48. Então, é muito bom não esquecerem disso. isso aqui é um pouco mais, falando um pouco mais quando você pensa em Android, fazer os ícones de aplicativo, mas é legal vocês verem qual é o processo que eles tiveram para criar os ícones. Então, no caso do Android, eles realmente fizeram um recorte em papel no mundo real, usaram lâmpadas para simular realmente a gerar uma luz do jeito que eles acham que é o padrão do material design e, a partir disso, eles criaram os ícones. Então, quando alguém tiver um aplicativo a um aplicativo pensa nisso também, que é legal. Isso aqui é um aplicativo quando eu trabalhei no Viva Real que eu fiz, mais ou menos, pensando nessa questão do uso da luz e da sombra. Aí a gente vai chegar agora no terceiro conteúdo, que é a questão do movimento que gera significado. Então, o material design tem uma coisa que eles chamam de movimento autêntico. O que é movimento autêntico? no mundo real as coisas não se movem sozinhas. Você precisa de alguma ação para tirá-las da inércia. Então, quando você pensa no seu site, no seu aplicativo, se você, por exemplo, tem um carrossel que está se mexendo sozinho, aqui eu estou tirando energia de onde? De onde veio essa energia? No mundo real teria que ter alguma fonte. Então, no caso do material design, a única fonte de energia que você tem é o seu dedo. qualquer coisa que interage só interage através da energia que ele retira do seu dedo. Então, se você for pensar, nada aqui de animação vai ter sem a ação do usuário. Então, animação só com a ação do usuário. Aqui são alguns exemplos de transição que eles têm, pensando no material design. Então, quando você muda de um estado para outro de tela, eles têm essa preocupação de fazer com que essa animação ajude você a entender o que está acontecendo. Então, por exemplo, quando você pensa em tabs, seu conteúdo se mexe desse jeito porque no mundo do papel, do material design, é assim que está organizada as superfícies. A questão da animação também, eles pensam que o mundo real também é que a animação não é linear. A animação tem uma aceleração e uma desaceleração. Você pensa um pouquinho na gravidade. Então, a coisa não cai direto. Ela tem um efeito que começa rápido, pode terminar mais lento e vice-versa. Então, no material design, qualquer animação que você faz, é legal você pensar em uma curva de easy in, easy out. Para pensar mais tecnicamente. E também a animação é coreografada. Então, seu conteúdo, quando você pensa em uma transição mais complexa, você tem que pensar que aquilo é uma coreografia, aquilo tem que estar sincronizado. Se você faz uma coisa indo para um lado, outra coisa indo para o outro, aquilo vira um carnaval que o usuário não entende e atrapalha mais do que qualquer coisa. Então, quando você pensa em uma animação dessa, você vê que tem uma linearidade de como esse conteúdo se movimenta na tela. Então, por exemplo, tem essa transição de um estado para o outro, você vê que tudo é pensado nessa questão de linearidade. Eu tenho um videozinho aqui que o material design fez um ano agora em junho, em maio, e tem vários aplicativos, sites, que foram muito legais que eles fizeram e eles deram, o Google fez um award, premiou alguns sites, alguns sistemas que usam material design e fizeram um vídeo, mostrando o que o material design pode oferecer para vocês. Então, vou passar ele aqui rapidinho. Tchau, Bom, esse foi o Material Design. Agora eu vou falar um pouquinho, ser mais focado um pouquinho em Material Design na web, que eu acho que é o que vocês vão curtir. O Material Design na web, eu acho que é uma coisa muito legal que você tem que pensar, que o Material Design não é responsivo, ele é adaptivo. O que é um layout adaptivo? Isso é uma palavra deles. O design adaptivo proporciona o conteúdo apropriado, do jeito certo, mas ele é baseado não só no tamanho da tela, mas ele é baseado em contexto, ele é baseado em método de entrada, necessidade do usuário, limitações de dispositivo. Então, quando você pensa um layout em Material Design, por exemplo, no caso aqui do Inbox, você vê como o layout cresce, você mantém a familiaridade, você sabe que você está no Inbox, mas só que ele se encaixa de acordo com o tipo de tela, ele tem as suas particularidades. Então, quando você vai pensar em um layout responsivo, adaptivo, na verdade, são essas coisas que você tem que levar em consideração, alguma das coisas. Então, você tem que pensar no contexto. Como que a pessoa usa essa tela? Ela está usando na rua? Ela está usando em casa? Ela está mais focada nisso? Ela está, por exemplo, no relógio? Você está andando na rua, você não tem tempo de ficar muito tempo olhando para ela? O conteúdo. Por que os usuários vão usar esse conteúdo nesse dispositivo, nesse meio? Eu acho que, por exemplo, se você pensar o uso do celular comparado com o uso na web, ele é diferente. As pessoas usam em momentos diferentes. Então, como que a gente transmite isso? O método de entrada também é importante. Que nem eu falei, a preocupação com o toque do usuário. Isso é muito importante. Mas também você tem o meio de entrada de mouse, de teclado, ou até mesmo a voz. Você pode usar os comandos de voz para isso. Então, isso também tem que ser levado em consideração. A questão de internacionalização, necessidade dos usuários. Por exemplo, internacionalização. O Material Design tem esse FAB, aquele botãozinho redondinho, que para a gente fica no canto direito, inferior direito. Mas, se você pega países, por exemplo, como os árabes ou os israelitas, que tem o método de entrada que é da direita para a esquerda, o FAB fica do outro lado da tela. Então, esse é um exemplo de contexto, de pensar nessa questão de necessidade dos usuários, essa variação. E também a limitação de dispositivo. Às vezes, você não pode usar tanta animação em um certo tipo de dispositivo porque você tem uma limitação de banda, uma limitação de processamento. Essa daqui é a grid do layout responsivo, a responsividade do Material Design. É complexo, eu sei, mas é bonito. Então, tem algumas coisas que você tem que levar em consideração. Então, essa parte de cima aqui é a web. Então, você tem janelas que vão desde o Xmall, bem pequenininho, que são até 600 pixels. depois você vai crescendo até 960 e, a partir daí, você vai até o tamanho de 12, mais até infinito. Mas, assim, duas coisas legais. Quando você pensa, por exemplo, em tamanhos de dispositivos pequenos, por exemplo, esse Xmall, para mobile ou para uma janela menor, eles usam, em vez de 12 colunas, eles usam quatro colunas. Quando você vai para a tablet, você usa oito colunas. E, a partir de 840, mais ou menos, pixels, ele vai para 12 colunas. Tem um breaking point importante também, que é esse número 600. Eles analisaram o que é o seguinte, quando chega nesse número, a partir de até 600 pixels de largura, não é legal você ter, por exemplo, uma lista com o conteúdo do lado, porque a tela é muito pequena. Mas, a partir de 600, você já pode colocar dois conteúdos juntos na tela. Então, você pode colocar uma lista e o detalhe disso no lado, mas só a partir de 600 pixels. A questão também do gutter, que é o espaçamento entre as colunas, ela varia de acordo com o dispositivo. Então, para a web, ela tem uma espessura diferente, por exemplo, do tablet e mobile. Então, para a web, você tem 24 pixels de gutter entre as colunas, enquanto em tablets e mobile você tem 16 pixels. Aqui, por exemplo, o exemplo de uso de colunas. Acho que todo mundo está bem acostumado em como usar. Então, você vê como você usa a coluna para estruturar. Ainda com relação ao web, você tem vários exemplos legais que já estão usando o Material Design. Então, você tem o WhatsApp na web, ele é Material Design. Você tem, por exemplo, o Google Play Music, ele também usa o conceito do Material Design. O próprio Inbox, que é muito legal. Aquilo que eu falei dos ícones, você tem esse site aí, que é o google.com.design.icons. Você tem uma icon fonte pronta com muitos ícones, são muitos ícones legais, muitos ícones bem feitos. Até uma coisa legal que eles usam, eles usam o conceito de ligatura para gerar o ícone. Então, quando você põe o ícone aqui, você põe um texto. Esse texto é tratado como uma ligatura de fonte. Então, o que é uma ligatura? É quando, por exemplo, você tem um H e um L, e aí, quando eu tenho o H e L, ele usa um H e L juntinho, que é um pouquinho diferente do H, mas o L separados. Então, eles usam o ícone como esse conceito de ligatura. Aí, ele tem um fallback, que acho que é a parte do IE, que você tem que botar um códigozinho da fonte mesmo. E você tem vários meios de usar Material Design na web. Você tem o Polymer, que é muito legal, mas ele é um componente, é um sistema que o Google tem, bem componentizado mesmo, para você desenvolver conteúdo na web. Você tem o Bootstrap, você tem o Angular, o Material Angular, que também já tem vários componentes do Material Design. Você tem o Materialized. E agora, recentemente, em julho, o Google lançou esse Material Design Lite, que é realmente uma versão bem oficial do Material Design na web. Vocês podem baixar ele aqui, é gratuito, é open source. o endereço é esse, é getmdl.io. E o que é o Material Design Lite? O Material Design Lite é um framework, como o próprio nome diz, ele é um material design de forma mais light para a web. Então, ele é totalmente independente de frameworks, JavaScript, ele é muito leve, e ele é focado em sites mais simples, em sites que você tem um conteúdo que não seja tão complexo, que você precisa usar um Angular, por exemplo, ou um Polymer. Então, ele é focado em sites táticos, engine pages, blog, alguma coisa mais para marketing, ou você quer usar realmente em um outro sistema que você não quer usar Angular, não quer usar Polymer, então você pode usar o Material Design Lite. Ele tem apenas 27k, em GZip, então ele é bem leve. Algumas características dele, ele tem o layout adaptivo, então tem esse conceito do Adaptive UI nele. Você tem o... Ele é bem fiel realmente às especificações do Material Design. Ele não tem nenhum framework JavaScript, não tem jQuery, não tem nada. Ele é feito em SaaS. Ele usa em CSS, vocês vão ter à tarde também, com o Diego, também uma apresentação sobre o Flexbox. Ele usa já o Flexbox no uso de grids. Ele usa o Flexbox e o Calc, que é o Calc do CSS. E ele também tem essa questão do graceful degradation, que, por mais que ele não funcione algumas coisas em browsers mais antigos, ele fica bonitinho, ele não estraga a sua interface. O CSS, ele usa o conceito do bem, alguém já sabe o que é bem? O bem é uma forma de você estruturar o seu CSS, que é chamado de bloco, elemento, modificador. Então, você tem um bloco, onde você tem um contexto, por exemplo, você tem um menu, por exemplo, esse é um bloco. Aí você tem dois espaçamentos, você coloca, por exemplo, um elemento dentro desse bloco, então, por exemplo, eu tenho um menu e eu tenho um item. E, por último, eu tenho um modificador. Então, às vezes eu tenho alguma coisa, por exemplo, um item está selecionado, então eu tenho um CSS específico para ele, eu coloco esse menu item selected. Então, é uma forma de você estruturar o seu CSS. E o Material Design Light, ele usou bem. Para você colocar o Material Design no seu site, basicamente, você tem que puxar esse CSS. Então, um CSS, um JavaScript, se você quiser, pode colocar as fontes do Material Design. Você tem que também botar aquele header para layout responsivo, para você não permitir zoom, você não ter altura também. Aqui é um exemplo do uso do bem. Então, por exemplo, eu tenho um botão. Então, eu tenho esse MDL button, que é o Material Design Light button. Aí, eu tenho uma outra classe CSS, que é esse Material Design, JTS button. Por que eles fazem isso? Toda a ação de CSS, dentro do Material Design, ele tem uma classe separada, para você não fazer cagada. O objetivo, exatamente, é evitar as pessoas de fazerem cagada, pessoas que estão mexendo com o seu código depois. Então, eles sabem que, se eles apagarem essa classe CSS, eles vão saber que eles estão atrapalhando alguma coisa do JavaScript. Então, no bem, no bloco elemento modificador, as ações de JavaScript ficam separadas das ações de estilo. E aí, cada coisa aqui que você vê, eu estou colocando alguma característica para esse botão. Então, primeiro eu falei que é um botão, depois eu falei que ele tem um JavaScript relacionado ao botão, ele é um estilo de botão, que é esse botão elevado, que ele tem a sombrinha. Ao mesmo tempo, ele tem um efeito de ripple, quando você clica, ele tem aquele efeito de ripple, então eu posso colocar o não. E eu tenho, por exemplo, essa questão de, ele é um botão primário, ele é um botão de acentuação, então, por isso que ele está rosinha. Eu vou passar aqui, não sei se dá tempo, não sei quanto tempo eu tenho, mas até dá para dar uma passadinha um pouquinho em alguns componentes rápidos, aqui. Então, esse daqui é um exemplo de organização de grid, de coluna. Como ele é Flexbox, então eu crio um... Calma aí, estou no lugar errado. Então, eu tenho, por exemplo, uma grid, então eu tenho um MDL grid, e dentro dele eu posso colocar as células. Aqui já está um exemplo bem mais avançado, que ele resulta nisso daqui. Calma aí, só um minutinho. esse mouse aqui está... Que ele resulta nisso aqui, cadê? Aqui está com... Tem duas colunas, mas é porque ele pegou o tamanho de tela, ele já considerou que era tablet, esse tamanho aqui, então ele escondeu a coluna do meio que ele estava para tablet. Mas uma coisa legal é que como ele é Flexbox, eu consigo anel as células para cima, para baixo, no meio, isso geralmente quando você faz uma grid é muito difícil e com o Mature Design Light você consegue fazer isso. Passando por alguns componentes rápidos, então eu tenho essa questão das colunas, eu posso ter uma coluna, por exemplo, para tablet, uma coluna para... o sistema para desktop, e ele se adapta de forma bem clara, bem simples. Outro componente muito importante é a questão do card, que é esse bloquinho, esse conteúdo aqui que é tudo junto. Então eu tenho um exemplinho aqui de botão, de como que ele é feito. Então eu tenho o MDL card, aí dentro do MDL card eu tenho todo o resto do conteúdo aqui. Acho que depois que vocês entrarem no site vocês vão ver vários exemplos aqui do que dá para fazer. esse daqui o botãozinho fica bem no cantinho, não vai dar para ver aqui nesse tamanho de tela. Mas esse daqui, por exemplo, é um botão, você vê que ele está sem o efeito de ripple, e aí você pode ir colocando todos os elementos, os modificadores, para ele ter algumas características do Maturel Design. Então esse daqui, por exemplo, é o Fab, que é o Photo Reduction Button, que é para ação primária, só pode colocar um desse por tela, e ele é relacionado a uma ação primária do usuário. Então, acho que depois vocês podem dar uma olhada no site como Scalman. Eu tenho, por exemplo, botões em Icon Buttons também, então, eu tenho o MDL Button, e aqui eu estou vendo como que eles usam o ícone, eu tenho o Material Icons, e aqui eu tenho o Backup, está escrito o Backup, e ele transforma isso em uma ligatura que vira esse ícone. Então, aqui tem alguns exemplos do efeito do Ripple, em botões normais, em botões elevados, no Photo Reduction Button. Também tem alguns componentes de formulário, também, que eles usam aqui. Esse daqui é bem interessante, que é aquele Faulted Label Text Field. Então, quando eu clico no item, o label se eleva e vai para cima, então, isso ajuda muito em alguns formulários, é bem interessante, é bem legal. Você também pode, por exemplo, fazer um botão que se expande, um field que se expande, por exemplo, para fazer uma busca. Você também tem validação, então, você pode fazer a validação de texto também. E são vários componentes, esse daqui é o site do Material Design Lite, você tem sliders, por exemplo, também, que isso é bem legal. Tooltips, então, isso ajuda também bastante. A questão de menus, de eu clicar e ver uma ação, então, esse daqui são algumas das características do Material Design. Customizando, customização do Material Design Lite, eu acessando aqui no GitHub, isso está no site do Material Design, ele é feito, como ele é feito em SaaS, então, basicamente, eu posso mudar algumas variáveis aqui, já modificar totalmente, tirar essa cara de Google, se você quiser fazer uma coisa bem personalizada, você pode mudar tudo, então, você pode mudar a fonte, você pode mudar as cores, a cor primária, a cor de acentuação, ele usa NPM, ele usa SaaS, ele usa Guppi para compilar, quando você escolhe um CSS, você tem essa questão de escolher a cor primária e a cor de acentuação nesse site, ele já gera automaticamente para você, já naquela cor, então, você precisa ter o trabalho de excecionar as cores, ele vem também com alguns templates bem legais, de código de exemplo, então, você tem blogs, você tem o site do Android aqui, por exemplo, que eles deixaram aberto, alguns exemplos de dashboard, e tem mais alguns outros no site também, com bastante texto, pouco texto, e meu tempo está acabando, mas, acho que é isso, vocês têm alguma dúvida? tchau, tchau,